E agora eu quero fazer uma manchete super rápida pra vocês também, porque o nosso querido Italo Coutinho já tá aqui no estúdio, que a gente já vai conversar com ele daqui a pouco. Mas antes eu quero fazer uma manchete do suposto áudio de vítima de Daniel Alves é vazado por TV espanhola, olha só. De acordo com o áudio vazado, a vítima de Daniel Alves afirmou que foi impedida de ir embora do banheiro e que acabou agredido pelo jogador. O lateral direito Daniel Alves segue preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro, acusado de estupro. E esta semana teve o pedido de liberdade provisória negado pela justiça espanhola, ou seja, ele vai continuar preso em cana. Ele vai ficar lá quatro anos pra ser investigado, sabe? Atrás da onde? Do Chilindró. E aí é o seguinte, com isso a situação do brasileiro pode piorar ainda mais, tendo em vista que o programa Ana Rosa, da TV espanhola, que é um dos programas mais assistidos da TV espanhola, vazou um suposto áudio da vítima conversando com os policiais após o caso na boate Sutton. Na conversa, a mulher afirmou que ao banheiro, de forma voluntária, e que estava aos beijos com o jogador. No entanto, quando quis ir embora, Daniel Alves não deixou e chegou a agredi-la. Fui voluntariamente ao banheiro e, após darmos alguns beijos, disse que queria ir embora, mas ele, o Daniel Alves, disse que não. Ele começou a me dizer coisas desagradáveis, como você é minha, e começou a me bater. Ele jogou minha bolsa no chão e me bateu, relatou a jovem. Não quero que o que aconteceu seja divulgado. Ninguém vai acreditar em mim, porque vão ver que eu entrei no banheiro voluntariamente. Continuou a jovem que chorava durante a conversa. Segundo o Ministério Público, o jogador deve ser julgado pelo crime de agressão sexual com penetração, que consta no artigo 179 do Código Penal, lá na Espanha. Ou seja, a investigação de Daniel Alves continuará durante quatro anos e não há previsão de Daniel Alves sair do xilindró espanhol. Será que ele não entende que ele vai ficar preso? Pois é. E aí, uma coisa que me chama muito a atenção é que eu acho que o que mais incriminou o Daniel Alves em toda essa história foi quando ele disse o seguinte, que quando ele falou que ele não tinha transado, não tinha entendido, ou então não tinha feito tudo aquilo que a própria menina disse, ele disse o seguinte, que foi o que incriminou ele, que foi manchete de todos os noticiários, que ele disse o seguinte, que ela pegou e falou assim, não, vírgula, para, não, para. Ele entendeu que ela estava falando, não para, que era para ele continuar, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele falou que ele continuava, 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 mas ela estava pedindo para ele parar. Ou seja, ele não parou. E o que aconteceu? Ele acabou com a carreira dele, jogou a carreira dele no lixo, acabou com o casamento dele, apesar da própria Joana Sanz ter ido visitá-lo a semana passada na própria penitenciária. Também é muito louco, cara, essa é a grande verdade. Ela vai lá, ela me apaga todas as fotos com ele, e depois faz aquele textão na internet, porque eu não quero mais saber dele, sabe? Estou triste, já acabou. Aí vai lá na cadeia ficar com o cara. Eu não consigo entender essas coisas.